Acusado de tentar matar o próprio pai, foi a júri popular e foi absolvido em Bacabal. A juíza Glaucia Ellen Maia de Almeida, titulada a segunda vara criminal de Bacabal, realizou na última terça-feira, 31 de janeiro, o primeiro júri na comarca. Além da magistrada, participaram da primeira sessão do ano a promotora de justiça, Clícia Luísa Castro Menezes, na acusação, e a defensora pública, Beatriz Oliveira, na defesa do réu. O julgamento aconteceu no Salão do Júri do Fórum de Bacabal. Eu acho que lá não me deu o nome de São Paulo. Não tem um dica. Então, eu acho que não tem distância. Você não podia estar dando o seu pedido de sagrado, essa pessoa não altera, eu tinha certeza. Seu Minuto, o Cleopinto trabalha desde quantos anos? O senhor não sabe dizer. Desde pequenininho, o senhor já vai, ele é rosa, caminhão. Desde pequenininho, quer? Ele trabalha, ele não botava. Então, o Cleopinto é o único filho que cuidava do senhor? É, ele é o Manu. Depois que ele foi preso, ele está preso desde 15 de setembro de 2021. Algum outro filho foi lá na casa do senhor te ajudar com o serviço doméstico? Não, ele estava mais assim quando ele era pequeno. Agora, a saco se ganha, a gente não quiser mais. Com tudo. A coisa maior. O senhor disse que perdoou o Leonil. É isso? Não é. O senhor perdoou o Leonil? É, doí. É, doí. É, doí para ele. Por lá do que ele visita ele. A gente jogou a pé de um para o outro, pior a peça. Tirou a mão, mas não chamou o pai, mas isso. A prevenção, mas também a mãe que ele não vai chorar. Então, não, o que é isso? A queda. E o pastor, o pastor, o papai, você me perdoa. Tem, ele? Você está lá. O papai, você me perdoa, você me perdoa. Está perdoado. E o senhor está perdoado. Agora, o pé do melhor para você que dá é que o senhor não sente nada. Sim. E aí o senhor não foi mais visitado no presídio por causa dessa questão do deslocamento, do preço também, é isso? O doente, o doente. O doente, o doente, o doente, o doente, o doente. O senhor está o bem para mim. Tudo. Onde você pode passar, esse, velho? 150 reais. No banco dos réus, Cleonildo Martins dos Santos, acusado de tentar contra a vida do próprio pai, que teve como vítima o senhor Milton Costa dos Santos. Conforme a denúncia, o delito ocorreu em 15 de setembro de 2021, no povoado Constâncio, localidade do município de Lago Verde. 3410, CDB 3, 2021, 810-0024, segunda tola criminal, autor do Ministério Público Estadual, acusado, Cleonildo Martins dos Santos. Sentença. O réu, Cleonildo Martins dos Santos, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado pelo representante do Ministério Público Estadual, como inculso no crime identificado no artigo 121, um cargo acumulado no artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal Brasileiro, em virtude de, no dia 15 de setembro de 2021, por volta das 12 horas e 30 minutos, no povoado Constâncio, na zona rural do Lago Verde, em Maranhão, com um pedaço de madeira ter agredido seu pai, o ofendido Milton Costa dos Santos, não causando-lhe algum ativo em virtude da intervenção da Polícia Militar e provocando-lhe as razões descritas no relatório médico juntado aos autos. A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2021, primeira causa interromptiva da prescrição, A prevenção do representante do Ministério Público foi acolhida na primeira fase do procedimento escalonado do júri, sendo o réu pronunciado como inculso nas penas do artigo 121, cargo acumulado no artigo 14, inciso 2, ambos do Código Penal Brasileiro. Formulados que diz, conforme o interno próprio, o conceito de sentença honesta data, decidiu absorver o réu Cláudio Nildo Martins dos Santos. Diante do esgosto e tendo em vista a vontade soberana do Conselho de Sentença, declaro absorvido o réu Cláudio Nildo Martins dos Santos, das invitações que lhe foram feitas nesses autos. Espeça-se o competente ao parar de soltura, devendo ser posto em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Transitar e julgado, deixe baixo e comunique-se sem custas. Dou a presente e sentença por publicada nesta sessão plenária e deve intimadas as pagas. Registre-se. Salão das sessões do Tribunal do Júri da Comarca de Bacabal, em 31 de janeiro de 2023. Cláudio Sérgio Maia Almeida, juiz e presidente do Tribunal do Júri. Eu gostaria aqui de agradecer as palavras da doutora Crícia. É com muita dor no coração que eu recebo a notícia de que ela foi removida para a doutora que eu trabalha aqui na Comarca mesmo. Digo que para mim também foi a melhor promotora que eu trabalhei. A gente conseguiu alinhar juntas o nosso trabalho de uma forma que é feliz de que todos aqui só tiveram alinhar a sociedade como um todo. Então, aprendi muito e levo só momentos de gravidão, de carinho. Tiveram alguns momentos que eu me lembro bem nas eleições, que teve na véspera que eu adoeci, você estava lá para me ajudar, fazendo um papel que nem era de promotor. Enfim, eu só carrego mesmo no meu coração, gravidão, carinho. E que assim, a gente não trabalha mais juntas, mas a nossa amizade não tem nada a ver com isso. Vai terminar e eu estou enviado, claro, também estará sempre à disposição, tá? Eu sei que a gente ainda vai se encontrar muito com esses corredores aqui e até um palagão que eu vim para cá. O que o senhor achou desse resultado aí, o senhor como pai? O senhor, eu achei bom demais e agradeço a todos. Agradeço a todos, agradeço a patroa aqui que fez por mim e o que eu puder fazer por ela. Fiquei muito gostando dela, agradeço muito. O senhor achou do trabalho da efessoria pública aí? Achei bom, achei bom, achei bom. Para mim está ótimo. Qual a nota que o senhor dá aí? Mais, mais, olha. O senhor já tinha, o senhor já tinha, já, podemos dizer, perdoado ele de coração. Que o pai é emocionado nessa situação e está aqui o filho que vai responder o processo em liberdade, a defessoria pública, um excelente papel, né? Como é que está sendo aí o seu trabalho da defessoria pública nesse aqui? Muitas das vezes o preso não quer, não, não quero um defensor, quero contratar um advogado particular e hoje a defessoria pública mostrou valer o que faz no papel. Eu me achei bom, foi muito bom, o senhor, o que ela fez por mim. Estou muito agradecido, agradeço muito. Só agradeço demais por ter falado por mim. É isso aí, muito agradecido. Como é que vai ser essa tua situação agora aí com o seu pai aí? Eu vou ficar de boa com o meu pai agora, senhor. Isso aí, ficar de boa com o meu pai. Cuidado do meu pai, que eu mais quero, cuidado do meu pai. Só ele que eu tenho na minha vida, só ele, minha mãe já morreu, só tem meu pai. O que passou na sua cabeça naquele momento? Não sei, não lembro, senhor. Eu estava bêbado demais. Corre, passo aí. Dá um abraço no teu pai lá, vai lá, dá um abraço. Olha só, gente. Olha só aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a reconciliação aqui, ó. Meu pai, me perdoe, meu pai. Meu pai, me perdoe, senhor. Eu não vou mais apontar, não, senhor. Você está arrependido demais? Está arrependido demais. Arrependido, arrependido. Como é que você fez esse trabalho da defesoria pública aí? É bom, achei bom. Está aqui, né, gente? Vamos conversar aqui com a promotora. Doutora, defesora. Você não quer falar nada, né? Não está na entrevista, não. Está? Muito bem. Está aqui, ó. A professora não quis falar, vamos completamente conversar aqui com ele. Um abraço aqui de família aqui, ó. Olha aí, momento aqui, os irmãos se abraçaram. Está aqui, gente. Final Feliz, né? É um tribunal de júri que está acontecendo aqui na cidade de Bacabal e vocês acompanhando, né? O filho que entrou contra a vida do pai e aí está arrependido nessa situação que aconteceu. Vamos ver aqui. Cuidar agora do papai, né? É, cuidar do meu pai. Só tenho ele. Final Feliz, né? O tribunal do júri aqui, aqui na cidade de Bacabal, arrependimento, né? E aí, tem essa situação, essa reconciliação que vocês acompanharam aqui pelo seu canal, repórter Romário Alves Bacabal. Está aqui a promotora, doutora Clícia Menezes, que está se despedindo no último júri aqui na cidade de Bacabal. Vamos conversar com ela? Sim, mais um júri realizado pela segunda vara criminal de Bacabal. E a gente sempre conclui com o sentimento de missão cumprida, porque, mais uma vez, a vontade da população foi respeitada. E no caso aqui, o povo de Lago da Verde, Lago Verde, já falaram, Lago da Pedra. O povo de Lago Verde decidiu, por absolver, uma pessoa que respondeu a um processo. Ainda mais, esse processo foi um caso que teve bastante repercussão. O pai perdoou o filho. Eles entenderam que essa era a decisão mais justa. E eu apenas respeito a decisão deles. Legenda Adriana Zanotto